Se eu tô de glock, ela me ama Se eu tô de peça, ela me ama Então desce com a xéria que é, se copia atrás Eu sei que a jota dela pisca quando vê a glock rasear O pentão de trinta, ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com a rosa de raza Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xéria que é, se copia atrás Se eu tô de peça, ela me ama Então desce com a xéria que é, se copia atrás Não desce com a xéria que é, se copia atrás Eu sei que a jota dela pisca quando vê a glock rasear O pentão de trinta, ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com a rosa de raza Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xéria que é, se copia atrás Então desce com a xéria que é, se copia atrás Se eu tô de glock rasear Se eu tô de peça, eu tô de peça, eu tô de peça Então desce com a xéria que é, se copia atrás Então desce com a xéria que é, se copia atrás Eu sei que a jota dela pisca quando vê a glock rasear O pentão de trinta, ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com a rosa de raza Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xéria que é, se copia atrás Não desce com a xéria que é, se copia atrás Não desce com a xéria que é, se copia atrás Se eu tô de cobertura, eu tô de peça Se eu tô de peça, eu tô de peça Não desce com a xéria que é, se copia atrás Não desce com a xéria que é, se copia atrás Eu sei que a jota dela pisca quando vê a glock rasear O pentão de trinta, ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com a rosa de raza Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xéria que é, se copia atrás Não desce com a xéria que é, se copia atrás Não desce com a xéria que é, se copia atrás Quem tem boca vai a Roma Quem tem peito Peito DJ é o berpoa Peito DJ é o berpoa O cara do bigodinho O cara que faz piranha descer com a xéria que é no chão Sim